Música Desde janeiro, fevereiro de 2013, nós fazíamos reuniões como secretário de educação que éramos e vice-prefeito, nós fazíamos reuniões, por nosso interesse, com a Defesa Civil de Porto Alegre, o pessoal de Porto Alegre são os mesmos que hoje ainda estão nos auxiliando, nós falávamos muito sobre esse assunto e descobrimos que havia mesmo um projeto na Câmara, que teria sido encaminhado já no governo de 2012, 2011, o projeto na Câmara e que essas coisas não tinham, ou em 2013 foi encaminhado o projeto, mas não foram votados. Não foram votados, havia alguma dissonância entre a pretensão do Poder Executivo com o Poder Legislativo e assim ficou um esquecimento até que acontecesse as cheias, isso voltou. E nós assumimos o governo no dia 25 de maio e me causa assim, é surpreendente a coincidência, que logo que assumimos, conversamos com alguém sobre a questão da Defesa Civil e nós temos um domínio tranquilo sobre como é uma Defesa Civil. E voltamos então à carga antes ainda da cheia, mas veio a cheia e se agravou muito mais a situação da ausência da Defesa Civil em Montenegro. Então, na verdade, ela existia, a Defesa Civil, mas executada assim precariamente, que era o próprio secretário da Cidadania, Habitação e Desenvolvimento Social. Tanto que decretamos o estado de alerta naquela cheia anterior e houve toda uma organização, mas é precário, porque não sou um profissional. Então, buscamos recursos junto ao Corpo de Bombeiros e novamente veio a baila essa questão da Defesa Civil. Até que reajustamos, depois de um longo estudo, foi feito um estudo, um reestudo do projeto de lei e readequamos a modernidade, que é a coordenação, a criação do cargo e função da Defesa Civil, inicialmente vai ser criada e vai atuar o ano inteiro. E eu espero que agora, até dia 24, na próxima sessão da Câmara, se vote definitivamente esse projeto e nós tenhamos um coordenador. A partir do coordenador, então, começa toda a organização de uma Defesa Civil atuante. Não se justifica que um município como Montenegro, tamanho de Montenegro, não tenha uma Defesa Civil. Organizada nos moldes que a cidade e o município exigem. Isso é um trabalho, tem que ter permanentemente uma pessoa trabalhando, treinando pessoas, em conjunto, fazendo cursos, convidando a comunidade a participar, porque a Defesa Civil é civil. Quem vai nos orientar são militares. Até nós estamos bem organizados, inclusive vão nos ajudar sempre, porque isso não é uma tarefa muito simples, não. E nós sabemos dessa complexidade. Mas nós precisamos do coordenador. Ele faz a coordenação, ele cria a Defesa Civil, ele monta a Defesa Civil, ele treina e lidera esse corpo de cidadãos montenegrinos para atuar sempre que necessário. Não só pelas cheias, mas pela educação ambiental, por uma série de atividades que se tem nesse sentido. Para as pessoas saberem se defender, até para as crianças no futuro, quando vão escolher um lugar para morar, saberem que estão correndo risco, não estão correndo risco. Isso é uma Defesa Civil. Ela é preventiva, ela é muito mais preventiva, ela existe muito... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto